Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, mais uma noite na cidade cheia de crimes Ah tá, pensei que não tinha como sair do bagulho assim, é que tinha voltado com esse Ai ai, essa story brinca com o perigo, ouviu? Boa noite filhote de cruz credo, ou filhota de cruz credo, dependendo do seu estilo e como goste de ser chamado pelo gênero, como é que tu tá? Aí sim, pega uns Doritos para nós aí então, para nós jogar uns COD na madruga aí, com Doritos Ah, dependendo do mercado é lotado mesmo, dia de sexta, ainda mais à noite Querendo ou não né, tem muita gente que trabalha aí dia de semana e só tem essa hora chegando de serviço então Você já fez dois de pedro? Belevinha, tá quase certo Por que é sempre o cara que tá meio, com o bagulho na mão, que é o cara que tem as informação? Nossa Ah 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 Eita, foi isso Boa noite, Nicório Opa, guarda aí, gigante Seja bem-vindo Deixa eu tocar aí Nicórios Rodrigo acabou de se inscrever Então, o Evandro Falou que não gostava de saco peludo Não foi poder uma pessoa benigosa E eu decidi que era melhor Lutar os cabelos do que a cabeça E colocar no palo Aí fiquei careca, cara E antes que eu me esqueça Eu tô obrigado por renovar a inscrição Por renovar a inscrição em Nicórios Realmente, cara, já são cinco meses, mano É, eu penso pra lado bom Nesse jogo aqui não tem cachorrinho pra bater, cara Eita, o jogo tá alto hoje Valeu por avisar Agora Deixa eu ver aí É, tá mais baixo Tá melhor agora Mas aí Conseguiu escutar o motivo do careca Não, pô Pra que vai querer agredir o vento E aí Beleza Mas aí, Gigante Nós temos que tentar pegar aquele joguinho de zumbi pra nós lá Pra nós virar ele em live Então, Nicórios O bagulho é simples É tipo assim O Evandro Queria estar com aqueles papos lá de meu bem Aí pra mim é Me resguardar Consegui fugir dele O que eu fiz? Arranquei tudo Os cabelos da cabeça Coloquei e plantei no saco Ele falou que não gosta de saco peludo Ele tava com história de meu bem pro meu lado É isso, fi, arranquei os cabelos da cabeça Coloquei no saco Tipo assim É a forma melhor de se resguardar, né? Cara, esses policiais aí é bem preguiçoso, viu? Eu tô metendo bala aqui Os caras nem veem aqui ainda O problema é que eu não posso pisar ali, ó Eu tenho que primeiro desarmar Mas eu não lembro como que é o esquema desse local aqui Olha lá Placa de pressão Aqui deu certo Bora desligar os lasers Será que você aqui desativa as placas de pressão? Ok, campanário Coloquei os arquivos no servidor Já era Certo Aí guarda... Olha lá É por isso que eu sempre falo, mano Pague o salário dos guarda em dia Aí, ó Não paga o guarda Até finge que não viu nada Deixa eu pegar esses erros Batei em policial não dá XP, não é mais? Fingi que eles não existem E eles te quebram na porrada Hum, vai malhar o popote? Aí sim, licorias Cuidado aí, vando Vai te querer depois, cara Você vai ser obrigado a virar calvo também Vamos embora resolver o crime ali Vamos resolver o crime ali Não, 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 não Vão atreta aí embaixo Não te voltei Chega a testemunha que está rolando aqui. Precisando de policiais perto da obra da SPAG. Atividade suspeita em curso. Policiais, sigam com cuidado. Bom. Aparentemente, não é tão difícil. Não, não é tão difícil. Agora é o todo, tudo. Olha esses idiotas pedindo para levarem maçura. E aí? E aí? Não, não! 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 Que safado! Eu não quero ver o terminal, né? Eu não quero ver o terminal, né? Devine! Devine! É! Pai! 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 Nossa, seria bonita da porra O que é isso? Vou escanear essa área aqui, ver se não tem nenhum baú por aqui Hora de ir embora Eu tenho que vazar daqui o mais rápido possível, antes que o dpgc chique Eu quero ver gente entrando e saindo Caramba Um segundinho a mais, eles tinham me visto também Você é louco Eu ia ter que brigar com a polícia porque eu resgatei um refém Resumindo, Brasil 2030 Você ajuda inocente, você é preso em 2030 Porque como os bandidos são as vítimas da sociedade Qualquer coisa que você faça contra os bandidos Automaticamente você vai ser um Fascista Um criminoso Eu não sei se foi alguma habilidade que eu comprei ou se foi do próprio dele Mas agora eu tenho duas barras ali para soltar meus ataques mais fortes Eu acho que isso vai ficar indo para a esquerda Eu não vi Eu não vi Buscada, três que vou pegar. Boa, cara, não tinha nada a ver com a esquiva perfeita, mas tomou assinatura. Minha calma, não tenho nada a ver com a esquiva perfeita, mas não tem nada a ver com a esquiva perfeita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você chama isso de briga Nossa mentira tava esquivando cara E aí E aí Os idiotas acham que tem chance Acho que encontramos mais alguém pra dançar E aí Você acha mesmo que é um crime? Isso é pra você E aí E aí E aí E aí Ah Isso o banco Caralho, defendeu tudo isso, tiro Isso daí já era Eles não voltam mais Vou vazar Unidades para estação Commerce Pode ter uma bomba no local, sigam com cautela Ops Tinha alguém ali O que é que ajuda aqui? Agora é só fazer silêncio Eu fico aqui, mas dá seus pulos aí também O que é que você vai aqui? O que é isso? 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 É um inimigo aí, velho. Prontinho. Olha lá, o último zero era. Gostou dessa? Ué, caralho. É isso que eu quero ver. Ainda deu certo, olha lá. Hum, ganhei um bonzinho nível 10 ali. Tá, deixa eu ver. Nessa área aqui tem mais o que para fazer. Nada de baú aqui. Tem aquele troço roxo ali, mas eu acho que era para jogar bandido lá. É, nada de baú aqui mesmo. Nossa, calma, ele tá 1km a distância. O que é que tá este jogo? É milhas ou é metros? Ah, metros, não. Olha aí, o cara andando na contra, a mão na cara dura ali, velho. E aí, vou aproveitar e liberar a outra zona de fogo ali também. Relato de crime perto do nozleu da velha gota. Relataram uma atividade criminosa. Uma atividade- dough飯 que é um dano nord www.tehadputebol.com.br O que é isso? 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 O que é isso?